Como entender os mistérios e surpresas Que a vida traz Entender o meu presente E o que ficou pra trás Esquecer o ódio E guardar o amor Se perguntar Por respostas que ninguém jamais contou Conhecer caminhos que ninguém jamais trilhou Esquecer desilusões E guardar a fé És Tua, Deus Que conheces a razão do meu viver E nos faz tornar de um novo alvorecer Flutuar nas águas desse imenso mar És Tua, Deus Que conheces a razão do meu viver E nos faz tornar de um novo alvorecer Que acalma o temporal E nos dá por plenitude A resposta final E nos faz tornar de um novo alvorecer Se perguntar Por respostas que ninguém jamais contou Conhecer caminhos que ninguém jamais trilhou Esquecer desilusões Esquecer desilusões E guardar a fé Esquecer desilusões És Tua, Deus Que conheces a razão do meu viver Que conheces a razão do meu viver E nos faz tornar de um novo alvorecer Que acalma o temporal E nos dá por plenitude A resposta final E nos dá por plenitude A resposta final 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 Obrigado.